Olá amigos, bem-vindo a Jordânia. Um país relativamente novo, mas que abriga tradições milenares. Está localizado no Oriente Médio, às margens do Rio Jordão, fazendo fronteira com a Síria, Israel, Iraque, Arábia Saudita e Egito. Mas como pode uma nação em meio de uma área cheia de conflitos, ser tão pacífica, com um povo hospitaleiro e receptivo, e conseguir atrair turistas do mundo inteiro? Isto é o que iremos ver agora, na primeira parte deste documentário. Uma nação que preserva em ruínas um passado rico, terras por onde viveram povos e culturas que já não existem mais. Nesta primeira parte, vou lhe mostrar um pouco da nossa aventura em Amã, a capital da Jordânia, as espetaculares ruínas de Gerash, a tríplice fronteira em Uncais e a Betânia, o lugar onde foi batizado Jesus Cristo. A nossa aventura começa em Amã, como vocês podem ver no mapa. Logo depois seguiremos a Gerash, a Uncais, a Betânia, ao Mar Morto, a Petra e a Wadirum. E depois subiremos em direção a Madaba e ao Monte Nebo, onde terminaremos a nossa viagem. E aqui estamos nós em Amã, que logo depois do check-in, fomos direto para um restaurante chamado Hashem, onde pudemos experimentar as delícias locais, como o kebab, tabule e o hummus, que foi uma bela indicação feita pelo nosso hotel. Em seguida, partimos em direção a Citadel, um lugar histórico, situado no centro de Amã. A Citadel é uma das sete colinas que deram origem à cidade, que conforme foi crescendo, diventaram-se 23. A vista é impressionante, onde se pode observar quase toda a cidade, com suas construções características, dando um visual único. Caminhando pela Citadel, chegamos ao Templo de Hércules, que foi construído pelos romanos, é a estrutura mais significativa feita por eles, que, seguindo uma inscrição, o templo foi construído em 162 a.C. pelo então governador Genuíneos Marcianos. Em seguida, passamos ao Bulmae Palace. É um grande complexo do período Omíada, que foi construído durante a primeira metade do século VIII. Hoje, grande parte do palácio está arruinada, com apenas um quarto na entrada, que foi restaurado. Agora, damos uma olhada na Igreja Bizantina, que foi construída por volta de 550 d.C. E é impressionante quanto da estrutura original sobreviveu até hoje. Pode-se observar belíssimos detalhes arquitetônicos, incluindo colunas impressionantes com algumas inscrições gregas. Quase terminando nosso passeio na Citadel, chegamos ao Umiado Water Cistern, que foi construído por volta de 730 d.C., para atender as necessidades dos Omíadas daquela época, medindo cerca de 58 pés de profundidade e de diâmetro. A 48 quilômetros ao norte de Aman, está situada a cidade de Gerash, para onde seguiremos a nossa aventura. Gerash guarda um dos maiores tesouros arqueológicos da Jordânia. Já na entrada, o portal que recebe os turistas ainda mantém a exuberância do passado. A antiga cidade é um verdadeiro museu ao céu aberto, com ruas cercadas de colunas e com estruturas inteiras muito bem preservadas. Hoje, Gerash é a cidade greco-romana mais bem conservada fora da Itália. Agora estamos passando no Oval Forum, que é cercado de impressionantes 56 colunas coríntias assimetricamente, chegando a medir 97 por 85. Aparentemente, as colunas tinham capteis e ônibus quando foram construídas, por volta de 130 d.C. O Fórum Oval foi um palco de atividades políticas e sociais. Do Fórum Oval, chegamos ao Templo de Zeus, que foi construído em 162 d.C., e era utilizado como um lugar de culto para os romanos. A de Gerash, existem dois teatros com acústica perfeita. Certamente vale a pena subir as escadas e desfrutar de vistas impressionantes de toda a cidade. A próxima etapa, situada a 110 quilômetros de Amã, chegamos em Yunkais, cidade que impressiona pela paz e tranquilidade que se encontra, já que está localizada a poucos quilômetros da fronteira com a Síria e Israel. De lá, podemos avistar as montanhas de Golan Heights e o Mar da Galiléia, onde podemos desfrutar destas vistas sentado de um restaurante, admirando as paisagens destes três países. No dia seguinte, partimos em direção à Betânia, lugar onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Em um país onde 92% da população é muçulmana, este é o lugar que tem a ligação mais forte com a fé cristã. Um caminho de terra cercado com uma vegetação seca nos leva a um lugar muito especial. O Rio Jordão é historicamente o ponto de origem de um dos principais sacramentos da Igreja Católica, o batismo. Segundo arqueólogos, o ponto exato onde o profeta João Batista batizou Jesus Cristo fica a poucos metros do leito do rio. Depois de muitas brigas entre Israel e a Jordânia, no ano de 2000, o Papa João Paulo II oficializou aqui, este lugar, como ponto exato. Aqui foram encontradas pias batizimais da época do Império Romano, chegando-se a esta conclusão. Antes de chegar no Rio Jordão, passamos por esta igreja ortodoxa, onde pudemos fazer uma rápida visita dentro e adquirir um belíssimo terço. Caminhando alguns metros abaixo, chegamos ao Rio Jordão, onde nos dias de hoje são feitos batizados aqui, nesta parte, onde vocês podem observar. Uma coisa impressionante, era a pouca distância que estávamos de Israel. A primeira parte da nossa aventura termina aqui. Voltaremos no episódio seguinte para lhes mostrar como é que foi o final da nossa aventura. Um abração a todos e não percam o próximo capítulo. Um abração a todos e não percam a todos e não percam a todos.